Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e hoje a gente vai ver uma gameplay de Sifu, mano O jogo chama só Sifu mesmo, tá? E não é a Sifu demo, é a Sifu versão final, tá? Então a gente em breve vai ter acesso ao game aí, eu tô bem ansioso Parece ser um jogo bem legal, tem algumas coisas que me assustam, mas a gente vai ver isso juntos agora no vídeo Só lembrando se você gostar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo O meu canal hoje deve ter notificado um monte de coisa esquisita pra vocês, porque eu tava passando um pente fino nos vídeos, tá? Por causa do negócio dos strikes lá e tal Mas tudo bem, num futuro próximo a gente conversa sobre isso Vamos que vamos assistir essa gameplay de Sifu, porque mano... Ah, moleque, se liga, vambora Chama, velho, cara Lá no canal da Playstation, tá? Aí, ó Eita Em Sifu você vai ter que aprender rapidamente como se defender Com o timing certo, você pode dar parry em ataques que estão vindo Permitindo você parar os inimigos e contra-atacá-los Ou arremessar eles em qualquer direção Alguns golpes vão ser muito fortes pra defender ou refletir Então você vai precisar evadir Você pode agachar pra desviar de ataques altos ou pular pra desviar de ataques baixos A sua melhor defesa é bater primeiro Com um painel de ataques técnicas com diferentes propriedades como pushbacks, né? Empurrões, knockdowns, knockouts Ou stun, né? Ou deixar o cara atordoado Seus ataques vão diminuir o equilíbrio do seu inimigo Mesmo que eles bloqueiem seus ataques Parry também vai influenciar o equilíbrio deles Assim que você quebra a guarda do seu oponente Você pode finalizar eles com takedowns poderosos E por outra mão, o ataque dos seus inimigos também vai afetar o seu próprio equilíbrio Desviar de ataques é uma boa maneira de se recuperar rapidamente No Sifu, o ambiente é uma oportunidade Permitindo que você improvise e se adapte pra qualquer situação Crie espaço evitando ser cercado Use tudo o que tiver à sua disposição Móveis Armas improvisadas Ou qualquer coisa que seus inimigos trouxerem pra briga Da hora E finalmente, se você se encontrar com as costas na parede Foco é uma ferramenta importante Constrói conforme a sua luta vai passando E te permite entregar golpes precisos e devastadores Você tem o que é necessário para saber Kung Fu? Mano, faz legal Agora a gente vai assistir tudo Essa aqui eu fiz questão de traduzir no dia 22 de fevereiro O dia 8 de fevereiro? Teve um adiantamento? Que eu não sabia 48 horas de early access 10% de desconto na pre-order Tá, vamos lá Agora a gente vai ver os detalhes Primeiro de tudo eu queria falar que visualmente o jogo é bonito Porém ele é simples Então isso já me faz criar uma expectativa De que a simplicidade visual e de elementos e tal Vai ser valorizada com uma grande variedade de movimentos e de dimensão da luta Eu queria também que vocês prestassem atenção em algumas coisas do overlay Uma das coisas é aqui em cima de mim A barrinha de XP E a outra coisa é do lado oposto Que tem ali a idade do personagem Eis de 25 Achei isso interessante Porque a gente sabe que passagem de tempo vai ser algo que vai influenciar bastante E o número de alvos derrubados também é bem legal E aqui a gente já começa a ver um pouquinho da luta A gente vê que é uma luta bem rápida Principalmente com a dessa reação Tipo ele toma o primeiro golpe E ele não fica stunado No segundo golpe Cara, é quase um frame só pra defesa Então eu acho isso aqui Mano, muito nervoso Cara, é muito rápido Então a gente já vê que vai ser um jogo que você vai ter que ter aquele reflexo muito rápido Que você vai cortar animações na hora do combate E aí você consegue revidar a porrada Jogar o cara Ali aparece um triângulo e um bolinha Provavelmente relacionados ao que você pode fazer Isso aí talvez seja o tutorial do jogo, né Porque agora você vê, ele tá com 330 XP Aí ele tá com zero de novo Não dá pra saber Esse eu achei muito legal também Essa aqui vai ser esquiva alta e baixa Então dependendo do tipo de ataque que você tomar E você percebe que tipo assim Esse ataque foi normal Mas esse aí, o pé da sua adversária ali tá dourada, né Então eu acho que é um ataque que o bloco não adianta Então nesses ataques você vai ter que esquivar, mano Então assim, você vai ter que jogar Só no reflexo rápido O que eu já acho animal, mano Ali já dá pra ver algumas coisas no cenário também Que dá pra interagir, né Então provavelmente essa estatueta, essas lâmpadas Isso aqui a gente vê que eles quebram depois Aqui tem bastante itens E aqui tem algumas coisinhas que dá bem pra olhar, né Aqui em cima a gente tem a barra de combo Senar, é, board Não sei o que é o board nessa mesa Sei lá, painel Personagem, opções e sair, né Então a gente tem aqui algumas opções Do que tem na gameplay E aqui tem alguns ataques Então é depois de um parry triângulo Ou segurar o triângulo depois do parry Ou depois do parry e apertar o pra cima pra inverter Aqui tem todos os comandos Então fica bem legal Dá pra ter uma noção do que vai ter Combinhos e tudo mais Parece ser um sistema até que tranquilo e simples, né E aí a gente tem os elementos do cenário Que vai dar pra mexer, né Ah, eu vou te falar Será que essa caveirinha aqui Acho que não é o número de personagens derrubados Eu acho que é o número de vezes que você morreu Será que é isso? Porque, ó Porque tem alguém caído aqui já, ó E não contou Então deve ser isso mesmo E o XP tá subindo Don't forget to go home Não esquece de ir pra casa Beleza Aqui eu tô vendo se tem algum easter egg Ou alguma coisinha Ó A gente viu alguns momentos Esse ataque de finalização aparecendo, né Quando você de fato já tá ganhando a luta aí Isso é legal, né Isso eu gosto bastante Porque não foi nada muito forçado, né Você joga o adversário E ele vai interagir com o cenário daquele jeito E apareceu ali uma finalização Isso eu achei muito foda Passa uma vibe meio Filmes do Jack Chan Vocês lembram? Vocês acham o filme do Jack Chan? Pô, eu adorava filme do Jack Chan, velho Caraca Jack Chan, Jet Li, né Pô, acho irado É que eu acho que o Jack Chan é Karatê, né E o Jet Li era Kung Fu Os dois eram Karatê Nossa, eu não lembro Se vocês quisessem isso aí Bom, alguém nos comentários vai saber Vocês lembram, Charles? Eu não lembro, não Ó Ó Bolinha pra dar aquele chutão no bagulho Tome Garrafada Tome Essa é muito boa também, mano O cara se bater é muito legal, né E isso aí parece ser um boss ou um treinador, né Alguma coisa do tipo Mas aí o foco também é um negócio que eu queria dar uma olhadinha melhor Porque olha que da hora Aqui você pode usar o foco, né E escolher onde você quer bater E aí aparece tipo assim, ó Strong Sweep Ou seja, rasteira forte Eye Strike Bater no olho E aí ela escolhe Strong Sweep, ó Tom Caralho, massa demais, né, mano E aí tem, mano Aqui, essa ceninha rápida aqui Já é uma das cenas boas, né Porque aqui a gente consegue ver bastante coisa do game já, né Eu gostei bastante dessa ceninha que eles colocaram rápida aqui Vou até dar uma voltadinha e tal Depois do ataque, ó Então aqui a gente já tem provavelmente um pouco da O personagem é um pouco mais velho, né A gente tem mais uma noção do que deve ser a lore do game Aqui a gente tem o resultado de alguma luta Ou a entrada de alguma luta, né Então é a cutscene Aqui, ó E aqui eu acho, por exemplo, já é boss, hein Não tem cara de boss fight Ó, aqui, ó Não tem cara de boss fight, velho Situações de muita tensão Esse inimigo aqui também Esse parece ser inimigo, né Aqui, ó Ele já vem chutando o nosso personagem ali nervoso E, ó Ó esse chute do alto Isso aí parece boss fight Caraca Manos, eu não sei vocês Eu tô empolgadão É... O jogo parece ser bem divertido Bem legal É... Espero não me decepcionar também Porque, né A expectativa é a mãe da merda Então a gente fica um pouco preocupado Quando a gente tá muito na expectativa de um game Mas, mano Eu, a princípio, já gostei demais, mano Achei muito massa Muito massa Muito massa É muito bonito Enfim, eu vou terminar o vídeo por aqui Deixa o seu like se você gostou Se inscreve no canal E aproveitei já pra dar o recadinho De que hoje O dia foi meio louco Eu tô passando esse pente fino no canal Por causa da questão dos strikes e tal Por enquanto nenhuma atualização Enquanto eu tô postando vídeo É porque meu canal não caiu, né Mas eu vou atualizando vocês Conforme qualquer coisa for acontecendo Tá bom? No geral é isso Muito obrigado, senhoras e senhores Que terem assistido Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo É nóis Até a próxima E tchau